Olá, Fabrício Vernâncio aqui. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais esse vídeo. Imagina a seguinte situação. Aparece aí para você uma daquelas lâmpadas mágicas, aquela lâmpada do Aladim, né? E aparece lá aquele gênio do Aladim, só que em vez de conceder três desejos, ele te concede um. Sim, apenas um desejo. Só que esse desejo é alguma característica que você queira mudar em você, né? E não, por exemplo, eu quero dinheiro, eu quero alguma coisa externa, um namorado, enfim, alguma coisa externa. Não, alguma atitude, alguma característica sua que você gostaria de mudar. Qual seria? Essa foi uma pergunta que eu fiz, né? Para a galera que me acompanha pelo WhatsApp, se não me engano, na semana passada. E foi muito engraçado. Eu até mandei, assim, uma lista de coisas, né? Eu acho que foram 15 a 16 coisas diferentes. Por exemplo, né? Desenvolver autoconfiança, desenvolver gratidão, parar de reclamar, desenvolver gratidão. Estar feliz no momento presente. Mudar hábitos alimentares. Enfim, foi uma série de coisas. E lá eu comentei, né? Falei, olha, escolhe uma coisa. Qual seria essa uma coisa? E das pessoas que responderam, eu acredito que uns 80% das pessoas colocaram pelo menos três coisas, né? Foram poucas as que realmente colocaram uma só. E isso é, vamos dizer assim, isso é normal, né? Isso é normal, mas ao mesmo tempo, isso não é bom, tá? Isso não é bom. Por quê? Quando você quer mudar muita coisa, né? E quando eu te falo pra escolher uma e você não consegue escolher, é muito provavelmente essas três, quatro ou cinco outras coisas, né? Que você gostaria de mudar. É tanta coisa que você não vai mudar nada. Infelizmente, essa é a verdade, tá? Porque quando você quer mudar muito, muitas coisas ao mesmo tempo, é difícil ter a clareza, né? Que você precisa mudar uma coisa de cada vez. Então, eu resolvi gravar esse vídeo, falar o que eu vou falar aqui pra você. Pra falar pra você, na minha visão, qual deveria ser a escolha de absolutamente qualquer pessoa, tá? Independente, é claro, cada pessoa tem necessidades diferentes, mas isso que eu vou te falar aqui é o que eu aconselharia absolutamente qualquer pessoa a realmente mudar, tá? A primeira coisa. E é estar feliz com o momento presente, tá? E aí, o oposto disso, né? É a ansiedade, a ansiedade de querer mudar as coisas e estar feliz com o momento presente. Essa é, com certeza, absoluta. Se você não tem essa característica ainda, e pouquíssimas pessoas têm, eu recomendo fortemente que seja isso que você mude. Vamos lembrar, eu já citei esse versículo aqui em outros vídeos, porque é o que, na minha visão, fala mais claramente mesmo quando a gente conversa aqui sobre lei da atração e tal. Que é o versículo que fala, ao que tem, mais será dado, ao que não tem, até o pouco que tem vai ser tirado. Essa é a resposta. Quando, quanto mais você quer mudar algo, você está mandando o sinal, uma vibração de que esse algo está ruim. E quanto mais você manda uma vibração de que esse algo está ruim, mais desse algo você vai ter, mais desse algo que está ruim. Então, um exemplo claro, né? Ah, dívida é uma coisa que normalmente deixa as pessoas no estado, assim, muito alterado. Quanto maior for o seu desejo, a sua... Quanto mais aquilo te incomodar, a chance de você se livrar disso é cada vez menor. Ah não, meu problema não é esse. Meu problema é no casamento. Eu tenho problemas no casamento, eu tenho problemas no casamento, eu quero muito mudar porque está muito ruim. Quanto mais você sentir que está ruim, pior vai ficar. É o que a lei da atração fala, é o que esse versículo que eu mencionei para você diz, tá? Então, quando você está feliz com o agora, o que você está emanando? Não, eu não tenho ou tenho muito pouco para mudar. E quando você emana que tem muito pouco para mudar, ou seja, se você emana que tem muito pouco para mudar, é porque você emana que está tudo maravilhoso. E quanto mais você sente que está tudo maravilhoso, mais maravilhoso fica. Mas geralmente, quando eu falo isso, já tem uma objeção, né? Boa parte das pessoas falam assim, ah, Fabrício, mas então eu vou ser feliz por ter dívida? Ou vou ser feliz pelo casamento estar ruim? Ou por qualquer outra coisa? Não é isso. É você perceber que as outras coisas que você tem são muito maiores do que o que você não tem. É muito mais relevante do que o que você não tem. Ou seja, o que você não tem hoje, muito provavelmente, ocupa um espaço desproporcional na sua mente. Um espaço desproporcional. O que é isso? Vamos pegar esse exemplo aqui, igual eu falei, da dívida, que é uma forma clara assim, para entender mais fácil. Vamos colocar um exemplo. Imagina que você tenha 10 mil reais em dívidas. 10 mil reais em dívidas. Beleza. Esses 10 mil reais em dívidas, ele ocupa somente todos. Você não consegue dormir, não está sempre mal-humorado. Enfim, isso abala você completamente. Mas vamos supor que você tenha, se você tiver, filhos. Se não tiver, com certeza, aqui é um exemplo. Se você não tiver filho, você pode encontrar um outro exemplo aí. Mas vamos supor que você tenha pelo menos um filho. Por quanto você venderia esse filho? Por nada. Por nada. Eu fico vendo, eu já mencionei aqui no canal, minha esposa está grávida. Agora completou 4 meses. E eu fico de noite passando a mão na barriga dela e tal. E é uma sensação incrível. Apesar de não ter meu filho ainda nos braços e tudo mais. Mas mesmo na barriga da minha esposa. Se alguém fala, Fábio, você quer uma... O que que pagaria um filho? Então vamos lá. O filho... Vamos supor... Vamos só colocar um valor aqui, só para ilustrar. Vamos supor que o valor do filho fosse 1 milhão de reais. Só para ilustrar. 1 milhão de reais. Ou seja, o filho vale 1 milhão e a dívida é de 10 mil. Tá. Ou seja, se a gente for olhar a equivalência financeira, né? É óbvio que isso aqui é só para ilustrar. O filho valeria 100 vezes mais a dívida. Certo? 100 vezes mais. Então, ele deveria ocupar na sua mente 100 vezes mais espaço do que a dívida. 100 vezes mais espaço. Tá dando para entender aqui o raciocínio? Então, o que eu geralmente falo, a pessoa geralmente... Algumas falam assim, esquece a dívida. Não é que é para esquecer a dívida ou para esquecer o que é ruim. É só que aquilo tem que ter um espaço proporcional. Entende? Com certeza, aí se você tem filho, eu tenho certeza que você concordou comigo. Mas se você não tem, pode procurar que com certeza você tem na sua vida coisas muito, muito maiores do que o que você não tem. Do que aquilo que você quer mudar. E quando você diminui o espaço daquilo que te incomoda na sua mente, isso se resolve assim. É exatamente isso. Quanto menor na sua mente for o problema, mais fácil é de resolver. Você conseguiu entender o que eu disse aqui? É uma coisa... Você conseguiu entender o que eu estou dizendo aqui? Isso é... Quando eu falo em um segredo, para mim o segredo é isso. Eu até estou preparando... Pode ser que no final do mês, provavelmente, eu faça uma palestra online falando exatamente sobre essa questão do contentamento com agora. Agora, é isso. É isso, tá? Se você estiver extremamente, extremamente contente com agora, a ponto de, tipo assim, não sentir a necessidade de mudança, é um jeito mais fácil de mudar. Olha como que é louco isso. E por ser tão louco assim, eu acho que é o motivo de, na maioria das pessoas, não conseguir resultados. É o motivo que eu demorei a conseguir realmente ter os resultados, porque entender isso realmente não é muito simples, tá? Não é muito simples. E tem uma questão do entender. Aí, se você já me acompanha aqui, você sabe que tem a questão do entender conscientemente. E tem a questão do entender subconscientemente, né? De sentir exatamente isso que eu estou te falando. Porque uma coisa é entender. Você pode entender isso aqui que eu falei, beleza, mas daqui a cinco minutos isso já saiu da sua mente, volta tudo de novo. Você precisa com que isso que eu falei, que o contentamento, que tudo isso que eu falei aqui pra você nesse vídeo, esteja fixado na sua mente subconsciente. E aí você vai sentir isso. E quando você sentir isso, meu amigo, minha amiga, você... Isso é um milagre. Quando muita gente espera um milagre acontecer, eu falo, um milagre é você estar contente. Se você estiver contente, você vai perceber os milagres aí acontecendo. E como que você muda aí e coloca uma coisa no seu subconsciente? Exatamente o que eu vou falar na palestra de hoje. Se você está assistindo esse vídeo no dia que eu postei, obviamente. Então, eu vou fazer uma palestra explicando exatamente como reprogramar a mente, ou seja, como inserir absolutamente qualquer coisa na sua mente subconsciente. Aqui embaixo tem um link pra você se cadastrar, se você não é cadastrado ainda. A palestra vai ser hoje às 20 horas, tá? Se você, porventura, já está assistindo depois do dia que eu postei, provavelmente a gravação vai ficar disponível aí por alguns dias. E o link também vai estar aqui embaixo, o link da gravação, tá? Mas, sinceramente, eu recomendo fortemente, fortemente, que se você ainda não está, se você agora não está se sentindo muito feliz, muito satisfeito, que esse seja o seu objetivo, tá? Que quando você tiver isso, você vai perceber que todas as outras coisas vão fluir muito mais naturalmente, beleza? Se você puder estar ao vivo, vai ser um prazer ter você lá, tá? Dá aqui um like se esse vídeo foi útil pra você, espero realmente que tenha sido. Eu já falei aqui também da minha missão, né? Aqui embaixo tem a hashtag, né? Onde eu, do impacto milionário, que eu quero realmente levar isso aqui pra milhões de pessoas. E você pode contribuir isso simplesmente dando aqui um like. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscrevendo aqui, beleza? É isso, um grande abraço, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí